Olá, tudo bem? Meu nome é Jesus Marmoreira, estamos de volta para mais um vídeo aqui para o canal Casa do Design. No vídeo de hoje, vamos estar fazendo aqui um calendário para o ano de 2024, utilizando o CorelDRAW, tá bom? Já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, dê aquele like no vídeo para dar uma força para o canal, dê aquele like no vídeo para dar uma força no canal e se embora para a videoaula. Para fazer o nosso calendário, pessoal, primeiramente eu vou criar aqui um novo documento, tá? Vou colocar aqui um sinal de mais. Aqui em nome, você vê calendário 2024, tá? Vamos estar colocando aqui um papel, orientação paisagem, tamanho A4, padrão do CorelDRAW aqui, ó. Certo? Dá um OK. Pronto. Antes de criarmos o nosso calendário, é necessário que você venha aqui no Google e digite aqui, ó, Feriados Nacionais 2024, tá? Digite aí, procure os feriados de 2024, vou aqui nessa página, e aqui você vai ter já, ó, do lado aqui, as datas, né, e os feriados. E aí fica fácil para nós estarmos configurando o nosso, então, o nosso calendário com todos os feriados certinho, tá? Então, bora lá. Então, para criarmos o nosso calendário, viremos na opção Ferramentas, vai aqui em Script, Executar Script, tá bom? Ferramentas, Script, Executar Script. Ok. Vem aqui, ó, está escrito Macro, clique nessa seta, e procura aqui por Calendar Wizard, Calendar Wizard, tá? Clica agora em Executar. Então, aqui já vai te dar o calendário. Em Year, é, Year, você vai escolher o ano, tá? 2024, clique na setinha. Hour, é para fazer com todos os meses. Em Linguagem, você clica aqui, e você vai escolher o idioma. No nosso caso, vai ser o português do Brasil, né? Então, está aqui. Em Week Station, nós vamos estar escolhendo aqui qual dia da semana começa. Nossa semana, nós sabemos que começa no domingo, tá? E domingo é Sunday, então, deixa aqui que já está certo. Aqui em Holidays, você vai escolher os feriados. Então, aqui, você vai escolher, colar, aqui nessa primeira opção, month é o ano, name é o nome do feriado, e day é o dia. Então, o primeiro é janeiro, né? Você vem aqui, clica, escolhe janeiro. Então, dia 1º de janeiro, já vou colocar o primeiro feriado, que é o dia 1º de janeiro. Nós temos o quê? Confraternização universal. Então, já vem aqui, ó, já seleciona, clica com o botão direito, já copia e digita aqui, ó, CTRL V, viu? Que é bem simples, né? Colocar aqui. Bem fácil. Então, clica aqui em Add, pronto, ele já vai aparecer. Isso vai seguir o mesmo procedimento para colocar os demais feriados, tá bom? Então, o próximo feriado será aqui em fevereiro, será o feriado de carnaval. Então, o feriado de carnaval será dia 12 de fevereiro. Então, você coloca dia 12 de fevereiro, né? Vem aqui, já copia carnaval, ou, se você preferir, digita, né? Clica em Add, já colocou. E assim você vai fazer até você colocar todos os feriados, tá? Então, eu vou colocar todos os meus feriados aqui, e assim que meus feriados estiverem todos adicionados, eu volto para a gente dar continuidade. Então, bora lá, vou adicionar aqui os feriados. Pronto, já coloquei os meus feriados, né? Depois que você faz isso, você clica aqui em Close. Pronto, já foi a parte dos feriados. Agora, nós vamos vir aqui embaixo, vamos escolher o modelo, né? Que é o Layout. Aqui você tem, você pode estar escolhendo, né? Com 12, né? Esses aqui são com 12 folhas. E você vai escolher o modelo que você quer, tá? É só você ir testando, ó. Você consegue ver os modelos aqui, ó. Você clicou aqui, tá? Você já consegue estar vendo, ó. Aí você vai e monta aí do jeito que você quiser, direitinho, faz os testes aí, e testa direitinho. Vou colocar esse 4x3, porque eu quero que o meu fique desse jeito aqui, tá? Já 4x3. Aqui, eu clico em Expandir, pra ter uma visualização maior do projeto, ó. Ele vai expandir. E aqui, agora eu vim aqui no layout de página, né? Que é Page Layout. Posso estar fazendo as configurações aqui do layout, tá bom? Então, aqui tem as margens. Vou deixar o padrão, não vou mexer nada no layout. Vou aqui no header, né? No Small Header, que é o cabeçalho, né? Small Header é o cabeçalho ali, tá? E aqui nós podemos fazer as configurações, tá? Então, aqui é a cor do texto, e aqui é a cor do background, a cor de fundo. Então, eu vou mudar essa cor. Pra colocar essas cores aqui, eu vou estar usando as cores de referência do logo, tá? Então, pra isso, seria necessário você já saber quais as cores do logo pra você estar inserindo. Então, eu já tenho aqui... Pronto. Agora que eu já tenho a referência de cores, bora lá. Então, vamos trabalhar o background, a parte superior. Então, vamos trabalhar a parte de cima, né? E a parte de baixo. Então, vindo aqui, ó. Posso pegar o conta-gotas do Corel. E aqui o Corel, ele copia qualquer... A paleta de cores do Corel, ele copia qualquer cor. É que esteja próxima na área de trabalho. Então, eu cliquei aqui. Ele já vai copiar essa cor pra mim, tá? Só que eu quero uma cor mais viva. Então, eu vou trazer essa mesma cor. Só que eu vou trazer pra cá, ó. Tá? Então, eu dou um OK. Então, eu já tenho a parte superior. Para a parte de baixo, eu vou estar escolhendo um tom mais claro. Então, eu vou proceder da mesma forma. Eu venho aqui desse lado, ó. E aqui, eu vou pegar o conta-gotas e copio esse tom amarelinho aqui, ó. Aí, aqui eu vou colocar um tom mais claro. Vou na mesma direção, só que eu jogo pra cá. Dou um OK. Já tem as cores de baixo. Então, sempre que você for criar alguma coisa que tenha logo, procura usar as cores do logo pra combinar com o seu calendário. Tá OK? Agora, vamos mudar as cores da fonte. Então, aqui em cima, tá preto, ó. Eu vou colocar um branco, porque o branco vai se destacar melhor ali. Já na parte de baixo, eu posso deixar o próprio preto mesmo aqui. Ou colocar um marromzinho. Eu não sei se o marrom ficaria legal, né? Mas eu posso vir aqui, pegar o conta-gotas e copiar o marrom aqui dessas letras aqui, ó. Tá? Aí, dou um OK. Esse marrom aqui não tá um marrom muito legal. Então, eu vou jogar pra cá. Eu dito. Aqui tá melhor. Ó. Eu dou um OK. Pra ter as cores alteradas também, tá? Aqui. Então, aqui já tá marrom, tá? Bom, aqui os feriado é vermelho. Deixaremos de vermelho, que eu acho que combina melhor. Então, isso aqui é o cabeçalho, tá? Beleza. Então, agora você fez essas alterações aqui, você pode mudar a fonte. Vou mudar o tamanho e o peso. Mas eu não vou mudar a fonte. Só o tamanho. Por que eu não vou mudar a fonte? Eu vou levar esse calendário pra colocar lá no Canva também, pra editar lá e ensinar o pessoal a editar lá. Então, vou deixar a fonte Arial, porque vai ser compatível com o Canva, né? Não vou ter problema lá depois. Então, aqui é o tamanho da fonte, ó. Então, você pode vir aqui e escolhe o tamanho. Vou colocar aqui um preto, um negrito. Acho que é melhor o negrito, tá? E aqui a cor. Deixa eu só dar um OK aqui pra mim ver. Tá? Negrito. Dez pontos. OK. Pronto. Então, já mudou lá. No janeiro, tá? Negrito. Dez pontos, tá? Então, aqui nós iremos aqui o tamanho. Vamos lá. Colocar o negrito. Dez também. E dá OK. Porque aí eu vou ter destaque nessa parte de cima. Beleza. Então, tá feito. Tá configurado. Não tem mais nada que eu recomendo você fazer. Talvez aumentar o tamanho dessa fonte aqui de baixo, né? Pode vir aqui, ó. E vamos colocar um dez. OK. Pronto. Vem. E aí, já mudou aqui. Então, aqui. Essa aqui é a fonte que é os feriados, tá? Você tá vendo que a cor tá vermelha aqui? E que aqui é a cor do feriado. Então, nós estamos colocando aqui um negrito também. Pra dar destaque pra letra D, ó. Que é do D do feriado. E vou deixar ele de vermelho mesmo. Tá legal? Beleza. O que falta mais mudar aqui? Então, aqui nós já mudamos. Vamos aqui no small, tá? E aqui também nós vamos mudar aqui. Aqui eu não vou mudar. Aqui eu vou colocar o marronzinho também, né? Para o texto. Bora colocar aqui. Eu copiado aqui pra ter a mesma cor, tá? E aqui você controla e corrige. Pronto. Agora sim está o marronzinho, tá? Tranquilo. Então, tá configurado aqui tudo que eu queria configurar. Você pode também tirar essas bordas. Caso você queira tirar as bordas. Mas a gente pode fazer depois. Eu não vou mexer nisso aqui agora. Tá feito. Esta é a configuração que nós precisamos. Então, agora você vem aqui, ó. Em Generate. E ele já vai criar automaticamente esse calendário, tá? Dá um OK. Pode fechar aqui, ó. Que o calendário já vai estar aqui na área do Corel, né? Então, tá aqui, ó. Você pode dar um zoom para você visualizar. Vou aumentar aqui agora, né? Ó. Show. Então, a primeira etapa do nosso calendário. Aperta F4 para visualizar tudo. Isso aqui, você pode vir aqui em Arquivo. Salvar como. E aí, você escolhe uma pasta aqui no seu PC. Eu vou criar uma nova pasta aqui para mim. Vou colocar o nome dessa nova pasta de aulas. Vai renomear. Aulas. De Corel. Pronto. Vou abrir a pasta. Aí, tá aqui. Calendário 2024. Vou colocar aqui datas, né? Só para mim saber que são datas. Então, save. Salvar aqui. Pronto. Tá salvo. Aí, vou vir aqui criar um novo documento. Vou selecionar isso aqui, ó. Vou apertar aqui um Ctrl A para copiar, tá? Copiar aqui, Ctrl A. Copia, botão direito. Criar um novo documento. Aqui, eu vou mudar agora para uma A3, ó. Aí, você coloca o tamanho que você quiser, tá? Vou colocar uma A3. Se você quiser fazer A4, pode fazer A4. Não tem problema nenhum. Vou colocar no modo vertical e dou um OK. Agora, eu vou aqui clicar com o botão direito e vou colar. Pronto. Aí, eu tenho esse calendário colado aqui. Aí, o layout fica a seu critério. Você faz do jeito que você achar melhor, tá? Então, aqui, eu vou aproveitar. Eu vou puxar umas linhas-guia para cá, para essa borda. Ele já está centralizado, né? OK. Vou trazer uma linha-guia para o topo. Uma linha-guia para a base. Pronto. Aqui, eu vou selecionar e vou agrupar, dando Ctrl G. Vou trazer ele aqui para a base. Para garantir que ele fique alinhado, aqui, você pode fazer o seguinte. Você vem aqui em alinhamento, marca essas três caixinhas aqui de baixo. E aí, quando você puxar ele aqui, ó. Ele vai forçar o alinhamento aqui, ó. Tá? Pronto. Então, está feito. Aqui, você pode escolher uma cor de fundo. Dá dois cliques no retângulo aqui. Eu clico duas vezes. É um clique duplo. Eu vou escolher aqui uma cor neutra, né? Vamos ver aqui. Vamos fazer o seguinte. Bora buscar o logo. Porque, tendo o logo aqui, fica mais fácil a gente ter referência de cores. Tá? Eu vim daqui no core. Eu vou pegar o logo. O logo está no Illustrator. Então, eu arrasto aqui para o lado. Tá? Vou converter aqui o logo em curvas. Ok? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vou pegar o conta-gotas. E o copiar esse tom mais clarinho. Procure o tom mais claro que tiver para ser uma cor de base aqui. Eu vou adicionar ele a paleta. Ok, aqui. Ele já está aqui embaixo. Vou selecionar aqui, ó. Vou pintar com essa cor de base. E para ela ter destaque, né? Para não ficar aqui. Aqui está igual. Eu não quero, né? Então, vem aqui na cor dita. Deu dois cliques. Vem aqui no visualizador de cores e coloca o tom bem clarinho. Está vendo? Então, é assim que você trabalha com as cores. Com tom sobre tom. Dá um F4 para você visualizar. E é claro que aqui agora, esse logo está precisando de alguns detalhes que eu vou fazer. Mas eu vou mostrar no vídeo, né? Para a gente finalizar esse logotipo aqui. Eu vou dar uma finalizada nele. Para ele ficar certinho. E volto para a gente continuar o nosso calendário. Pronto. Agora aqui, ó. Vou pegar a ferramenta retângulo. E vou estar adicionando uma foto aqui dentro. Tá? Então, eu vou colocar aqui nesse retângulo aqui. Para que você está colocando uma foto aqui. Vou colocar esse retângulo. É óbvio que tem que ser atrás do logo. Então, eu vou apertar o Ctrl P de Down. Para ele ficar atrás do logo, tá? E joga o logo para frente aqui no Ctrl Home. Ok? E agora, nós vamos selecionar. Vou pegar esse retângulo aqui. Vou arredondar os cantos dele, ó. Vou puxar aqui a ferramenta Form. Clica aqui. Vou arredondar um pouquinho. Tá? Pronto. Vamos pegar esse logo. Vou afastar um pouquinho da margem aqui. A gente pode mudar esse logo de posição de acordo com a foto que a gente for inserir aqui dentro, tá? Então, bora lá. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou lá buscar as fotos que eu já tenho preparadas aqui para estar usando com o logo. Vou usar uma foto de referência, mas você pode usar qualquer uma que você quiser aí. Vou pegar esse aqui. Ok? Bom, eu vou trazer ela para enquadrar aqui dentro. Vou trazer ela até ela ficar maior. Nesse espaço aqui, eu acho que isso está bom. Então, eu sei que eu vou ter que aumentar o meu retângulo também. Então, só para mim ter uma ideia de qual o tamanho que eu vou colocar esse retângulo. Eu aumento aqui, ó. No mesmo alinhamento. Deixa o retângulo um pouquinho maior. Pega a foto, clica com o botão direito do mouse em cima. Vou em Power Clip Dentro e clico aqui. Pronto. E aí, eu vou ter a foto. Agora, depois que eu coloquei a foto, aí eu vou procurar a posição para o logo. Então, a posição eu vou colocar nesse canto aqui, porque aqui ele tem mais espaço para estar trabalhando ele aqui. Então, eu posso colocar o logo aqui. É claro que tem que ter uma bordazinha aqui. Tem que ter uma margem, na verdade. Não é borda, é margem. E aí, você coloca o logo. Caso você queira colocar endereço, contato da loja, da empresa, você pode colocar, criar aqui na parte inferior. Pode pegar um retângulo aqui. Aqui, você cria uma parte aqui para você estar colocando o endereço da empresa aqui. Coloca uma cor que já existe aqui. Para ficar dentro dos conformes, no padrão de copia essa cor. Joga ela para cá. E aí, você pode estar fazendo aqui. Dá um F4 para visualizar. Dá um save. Dentro dessa cor, você vem aqui, pega a ferramenta texto, clica. E aí, você coloca o endereço, contato, né? Todas as informações que você julgar necessárias. Então, vamos colocar aqui o WhatsApp para a pessoa fazer um pedido de pão na padaria lá pelo WhatsApp. Pinta de branco para ter o contraste com o vermelho. Olha lá. Você coloca aqui o número da pessoa. Ok. Vamos colocar ele centralizado. Seleciona aqui. Se você quiser colocar o ícone do WhatsApp, no lugar de colocar o nome, você pega um ícone que você tem aí. Que você precisar dele, né? E aí, só selecionar aqui, ele aqui, para ele ficar tudo certo. Dá um CTRL G. Reposicione. Escolha o tamanho. Tá? Coloca centralizado aqui, ó. Com o chifre pressionado. Pressiona a letra R de elefante. Dá um CTRL G. Com ele selecionado, eu clico aqui no fundo, ó. Pressiona a letra C de casa para ele ficar no centro. Tá aqui. Dá um F4. E coloca aqui em tela cheia para a gente visualizar o nosso calendário aí. Para ficar mais bonita, a gente pode jogar um degradê nesse fundo aqui, tá? Pressiona a letra, pega aqui. Ferramenta degradê aqui, ó. Que é a ferramenta gradiente, né? Aqui embaixo, aqui. Aí eu jogo de baixo para cima. Ou de cima para baixo, né? Se tanto faz. Coloca esse tom mais claro em cima. Embaixo eu coloco esse outro tom mais escuro aqui, ó. Aí fica um degradêzinho aí. Fica mais interessante. Dou um F4 agora para a gente visualizar, ó. E põe na tela cheia. E é isso aí, ó. Está aqui o nosso calendário 2024. Pronto, pessoal. Tá? Aí que você pode colocar, escrever calendário 2024, onde você quiser. Pode vir aqui no cabeçalho, criar um cabeçalho para ele aqui, ó. Põe aqui, ó. Por exemplo, aqui, onde você quiser. Vou fazer isso aqui. Vou arredondar, pegar aqui a ferramenta. Vou selecionar esse nó aqui, ó. Vem aqui, desmarca esse cadeado, está vendo? Desabilita ele. E aqui você arredonda esse canto aqui. Por exemplo, aqui eu posso colocar 5. Colocar um... Aí você aumenta aqui para ver o valor que você quer, está vendo? Colocar aqui um 10. Dá um Enter. Ó. Aí vem aqui nesse aqui e coloco 10 aqui também, ó. Dá um Enter. Pronto, vai ficar arredondadinho assim, desse jeito, ó. Aí aqui, a gente pinta da cor que você quiser aqui. Eu sugiro usar uma cor da paleta. Remove o contorno, ó. Eu tenho lá essa parte aqui em cima. Seleciono ele. Vamos colocar um... Dá um Ctrl D para duplicar. Tira uma cópia. Pego o de baixo. Coloco um outro tom. Para poder fazer isso aqui, ó. Diminui. Aí você tem. Pronto. Pega aqui a ferramenta texto. Clica aqui em cima. E coloco 2024. Não precisa escrever a palavra calendário. Eu acho que não precisa, não. Só coloca só o ano aqui. Tá bom. Centralizar os dois, né? Com a letra E. Está terminado. E o nosso calendário 2024. Um abraço. Eu te vejo no próximo vídeo. Se você não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve agora. Ativa o sininho das notificações. E marca a opção todas. Para você não perder nenhuma aula aqui do canal. Até mais. Tchau. Tchau.